Música Olá, o fim de semana chegou e por aqui trazemos as atualizações sobre o tempo para que você fique sempre bem informado. Hoje o dia será de chuvas rápidas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas em tendência de redução. Na região metropolitana de São Paulo as temperaturas começam a se elevar, mas o dia ainda será bem nublado. No centro-oeste os termômetros também começam a se elevar e as tardes serão bem mais quentes do que as manhãs. Além disso, a umidade relativa do ar fica bem baixa nas horas mais quentes do dia. No sul do país a chuva diminui entre o leste de Santa Catarina e do Paraná, com pancadas concentradas apenas no período da tarde. Na região nordeste, chuva isolada no norte do Maranhão e entre o leste de Pernambuco e da Bahia. Na faixa norte do país, chuva isolada no oeste do Acre até o leste do Pará, além de trovoadas no sul do estado do Amazonas. Essa é a previsão de hoje, continue acompanhando o nosso canal no YouTube para ficar por dentro de todas as atualizações do tempo.